Oh, forrozão apaixonado, Daenerys e sua dançarina, Diretamente da Bahia para todo o Brasil, Aguenta coração, e bora dançar forró. Escrevi o nome dela, Isabela, Isabela, Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Escrevi o nome dela, Isabela, Isabela, Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Essa paixão me pegou, Na escola do amor, Aprendi a amar ela, Seu jeito me conquistou, Mas o meu professor, Hoje é o amor dela. O tempo foi passando, Eu sofri, eu chorei, Vendo os dois se amando, Resolvi, esquecê-la de ver, É triste ver um amor, Que se foi, e ainda existe, Hoje só resta dor, No meu peito, As cicatrizes. Escrevi o nome dela, Isabela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Escrevi o nome dela, Isabela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Essa paixão me pegou, Na escola do amor, Aprendi a amar ela, Seu jeito me conquistou, Mas o meu professor, Hoje é o amor dela. O tempo foi passando, Eu sofri, eu chorei, Vendo os dois se amando, Resolvi, esquecê-la de ver, É triste ver um amor, Que se foi, e ainda existe, Hoje só resta dor, No meu peito, As cicatrizes. Escrevi o nome dela, Isabela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Escrevi o nome dela, Isabela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela, Isabela. Dei uma flor pra ela, Isabela. Então,效a-se, E ainda existe. O que é isso?